Olá, meu nome é Bruno Andrade, sou secretário de Modernização do Tribunal Superior Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral já há 14 anos. Boa noite, Bruno. Um prazer ter você aqui, ou bom dia, ou boa tarde, ou a que horas a gente esteja sendo ouvido nesse momento. A gente teve um domingo confuso, a gente teve ataque de hackers, a gente teve toda espécie de boatos, a gente teve um atraso enorme na divulgação dos resultados, parecia até os Estados Unidos em termos de ineficiência. Eu queria te perguntar o que é que aconteceu esse domingo no processo eleitoral? Essa pergunta é boa para a gente desmistificar algumas coisas. A gente trabalhou com desinformação em 2018 e temos que trabalhar com desinformação também em 2020. Os ataques aconteceram, como a Justiça Eleitoral é passível de ataque a todas as eleições, e é por isso que a gente tem várias camadas de segurança no processo eleitoral como um todo, e não só na apuração. E essa eleição teve, além desse ataque, que foram todos refutados, o ministro Barroso já teve a oportunidade de explicar, tanto ataques de negação de serviço, quanto aqueles supostos vazamentos de informações da Justiça Eleitoral que não têm nada a ver com o processo eleitoral de votação, são meras informações administrativas. E o que teve efetivamente foi um problema técnico em relação ao computador que faz o processamento, faz a contagem dos votos no Tribunal Superior Eleitoral, que teve algumas incompatibilidades em relação ao atraso da votação. E eu volto a afirmar, como eu já fiz em outras oportunidades, não aqui nesse espaço, mas já em outros ambientes, que a gente não pode nem considerar efetivamente um atraso, porque o horário de divulgação dos resultados não existe um horário formal no Brasil. A gente está acostumado, então esse atraso é sempre referencial. Então, na última eleição presidencial, a gente já conseguiu fazer isso duas horas e meia antes do que a gente fez nessa eleição. Então, a palavra atraso é referencial, referente às eleições de 2018, mas a gente já teve eleições que o resultado saiu mais tarde, por vários outros problemas que não a totalização. Então, problema de envio das urnas ou filas, tudo isso faz com que o resultado final demore a ser divulgado. Mas a gente cumpriu o nosso compromisso de tentar fazer a divulgação ainda no mesmo dia, conseguimos chegar a 95%, 96% já, um pouco antes da meia-noite. Todos os municípios já tinham a sua situação definida, a gente estava presente basicamente os grandes centros, e como a maioria foi para o segundo turno, a diferença de votos era grande e já permitia esse tipo de declaração. Então, e aí comparando com os Estados Unidos, eles ainda estão recontando votos e a gente já acabou com a nossa eleição. passados os vários dias das eleições, ainda está se disputando a recontagem de votos lá, e a gente já acabou com a eleição. Eu digo o seguinte, não foi o sucesso esperado, mas ainda foi um sucesso. Eu tenho que te perguntar uma outra coisa. Desculpa, Pedro, te atropelei. Não tem problema, não tem problema. Bruno, existe... Vocês desconfiam de ataque coordenado? Vocês acham que os ataques hackers, que houve um ataque de negação de serviço? Isso. Houve, antes de setembro, houve uma invasão de fato dos servidores do TSE, e houve uma campanha de desinformação, de ataque, de acusação de fraude ao longo do domingo. Vocês acreditam em coordenação de algo planejado? Olha, a gente sempre, enquanto instituição, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, porque a gente precisa da Polícia Federal dar subsídio. Então, a investigação está em andamento. Seria até leviana a gente falar que tem certeza de alguma coisa nesse momento. Mas, o que parece, a primeira abordagem da Polícia Federal em relação a isso, dá conta de que houve essa tentativa orquestrada de minar a confiança, vamos dizer assim, do processo eleitoral. Porque a gente tem que lembrar, antes de tudo, que a justiça eleitoral é uma instituição em prol da democracia, está a serviço da democracia. Então, deslegitimar a justiça eleitoral não é deslegitimar o ministro Barroso, ou o Bruno, ou o servidor da justiça eleitoral. É deslegitimar o resultado da eleição. Então, assim, se o objetivo foi esse, eu informo a quem tentou que não conseguiu, que a gente conseguiu dar uma resposta tanto eficiente em barrar os ataques, quanto em emitir o resultado das eleições a tempo e a hora, e com a garantia que a democracia merece. Eu sempre brinco que a democracia é uma corrida apenas na campanha, mas o resultado da eleição não pode ser uma corrida de obstáculos para sair o resultado. A gente precisa do resultado seguro, legítimo, fidedigno. Se ele for rápido, melhor. Agora, ele tem que ser seguro e legítimo. Essa é a principal importância. Então, não adianta a gente ganhar em celeridade e cometer alguns equívocos, e lá na frente a gente ter que refazer uma eleição, por exemplo, porque emitiu um resultado errado, por exemplo. Então, assim, a gente tem que ponderar, claro, mas sempre dando prioridade à garantia da lisura do pleito. Essa é a principal meta da justiça eleitoral, garantia da lisura da democracia. Por que que essa contabilização dos votos, que se fazia separadamente nos vários estados, ou nas zonas eleitorais, de cada lugar, de repente passou a ser feita toda no mesmo lugar? Por que que isso foi feito? É, a gente teve, a gente fazia essa alteração num parecer da Polícia Federal. Toda eleição a gente faz testes de segurança, seja no ambiente da urna ou nos outros ambientes que envolvem o ecossistema do processo eleitoral. Então, a gente tem a Polícia Federal também como participante desses testes. Eles emitiram um relatório informando que a descentralização dessa totalização não é que era fraco, mas você aumentaria a possibilidade de ataques. Então, seria como se fosse um aumento de superfície. Então, a gente tinha 27 pontos de possíveis ataques e a Polícia Federal sugeriu que a gente reduzisse isso para um. E isso tem um efeito também, hoje, na estrutura do sistema eleitoral brasileiro, não só de segurança, mas também de economia. Então, eu vi muitas pessoas criticarem o valor dos recursos, mas, na verdade, a gente gastaria, ao longo dos anos, em torno de 5 milhões por ano para manter essa estrutura descentralizada. E o contrato que foi feito para fazer centralizado dá conta de em torno de 25 milhões em 4 anos. Então, se você pega 5 milhões por ano e multiplica por 4, já dá 20 milhões. Então, na verdade, o custo que aumentou em relação à centralização desses serviços ultrapassou a faixa de 4, 5 milhões. Então, não houve um aumento efetivo. E, além disso, a gente tem que sempre lembrar. Tecnologia é uma coisa que... Eu já tive um professor que falava que o que não melhora, piora. Na tecnologia, isso ainda é mais proeminente. Então, você tem que sempre buscar tecnologias mais avançadas. Fazer isso de forma descentralizada, cada regional fazer o seu, a gente pode ter dois problemas. Primeiro, a gente ter um elo fraco na corrente. A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. numa rede que tem 27 tribunais regionais e mais o Tribunal Superior Eleitoral, teria que todo mundo, todos os 28 pontos, terem o mesmo ponto de partida de tecnologia. Então, isso exigiria que todos os 28 tribunais fizessem atualizações de servidores, de serviço, de tecnologia de software, ao mesmo tempo. Então, isso, além de ser complexo, encarece, porque a gente teria uma contratação em pouca escala. Então, imagina uma empresa tendo que fazer um contrato com um tribunal só ou com um tribunal que faz a contabilização de todo o Brasil. A escala de grandeza é diferente e a gente consegue ganhar no custo. E a gente consegue baratear o preço desse produto final. Então, assim, a conta é bem mais complexa do que simplesmente... Ah, foi uma opção. Não, não foi uma opção. Foi medida de segurança e medida de economicidade. Bruno, a apuração que o Poder 360 fez... Eu estou partindo do princípio... O que eles apuraram é que vocês compraram um rack de máquinas da Oracle que faria essa contabilidade. E aí, a Oracle atrasou a entrega do equipamento, o que atrapalhou o TSE, impedindo que o número de testes que deveriam ser feitos, teste de velocidade, teste do software, tudo mais, fossem feitos. Então, não foram feitos os testes que os técnicos do TSE gostariam de ter feito. E que, no domingo, não havia suporte técnico da Oracle à disposição do TSE, como teria sido contratado. Foi isso mesmo? O que aconteceu em termos objetivos? Vamos lá. Primeiro que não é uma compra. Então, o contrato que foi fechado com a Oracle é de prestação de serviço. Até porque, se a gente comprasse esse equipamento, o mesmo problema que a gente teria de atualização ao longo do tempo, a gente teria com esse equipamento. Então, a gente contrata o serviço porque a atualização, a modelização desse equipamento é de quem vendeu esse serviço para a gente, é da Oracle. Então, se esse supercomputador ficar obsoleto, ele tira e bota um outro. Então, a gente contratou o serviço. Segundo, havia suporte da Oracle aqui no dia da eleição. Eu misturei a ordem da pergunta, mas havia suporte, tinham técnicos, não só da Oracle, mas várias empresas que prestam serviços para a gente em pontos sensíveis do processo eleitoral colocam técnicos à disposição da gente 24 horas dentro do tribunal nesse período eleitoral. E não só prestadores de serviço, até empresas públicas. Então, a gente tem monitoria da ANEEL em relação à luz em todos os estados, como os regionais também fazem para as empresas. E, além disso, o atraso não foi propriamente da Oracle. O contrato foi firmado, eles tinham prazo para entregar. Por conta da pandemia, os insumos para entrega desses insumos na Oracle para a montagem do equipamento demorou e eles retardaram a entrega. No direito administrativo, no direito de licitações, há previsão de que em casos fortuitos, de força maior, há essa possibilidade desse atraso sem uma punição para a empresa, porque ela não deu causa a isso. Você pune quando aquela empresa foi relapsa com a entrega, por exemplo. Mas não foi esse o caso do contrato. Então, atraso aconteceu. E, realmente, a gente planeja, todo ano de eleição, a eleição não começa uma semana antes, duas semanas antes. A gente começa a eleição, no dia seguinte dessa eleição, a gente já vai começar a planejar a próxima. Então, planeja-se ao longo do ano uma série de testes. não só de totalização, mas de registro de candidatura, de previsão de contas. E aí, a gente trabalha com cinco, sete testes em cada fase do processo eleitoral. A pandemia já nos dificultou, porque, normalmente, esses testes são presenciais. Então, a gente teve que fazer teste em algumas vezes remoto. E essa quantidade de teste nesse equipamento, que em tese seriam de cinco, foram feitos só dois por conta desse atraso. E aí, a inteligência do equipamento, que faz o balanceamento da recepção dos dados. Estava medindo de uma forma que não era de acordo com o volume que ela esperava. Então, era como se ela entendesse que iria receber dez votos e recebeu dez mil. Ela não mensurou a hora de fazer a contabilização. Foi isso. Então, a gente espera que, já com esse aprendizado, né, que a inteligência artificial teve, e não é a inteligência oficial o aprendizado de contar o voto, né? Seria até ridículo o computador demorar a contar o voto. E sim, ela fazer o balanceamento da recepção desses dados. Porque não é contar. O TSE valida os arquivos, verifica a integridade, se eles são arquivos oficiais, se são arquivos emitidos por urna eletrônica de verdade. Tudo isso é feito e aí, após isso, ele é contabilizado. Então, todo esse procedimento é feito em questões de minutos. E agora, no domingo, no segundo turno, a gente pode esperar tudo tranquilo? Um resultado que não mate a gente do coração? É. Esse é o trabalho da Justiça Eleitoral como um todo, inclusive para o primeiro turno. O objetivo era esse. Espero que ninguém tenha morrido de coração por causa de duas horas e meia de atraso. Mas a expectativa no segundo turno, nós temos 57 cidades envolvidas no segundo turno, são 38 milhões de eleitores, então, comparado com os 147 milhões do primeiro turno, é uma queda já considerável, a gente tira 100 milhões de eleitores da eleição. Então, a gente tem uma expectativa de que corra com maior fluidez, que não tenham sobressaltos na totalização, que ela ocorra normalmente, como sempre aconteceu. Agora, o ministro falou, o empoderável a gente não consegue controlar. A gente espera que seja entregue o quanto antes o resultado. Eu sempre costumo falar que não é bom dar uma hora, porque aí a gente cria o atraso, porque não tem, volto a repetir, não tem uma hora específica para a gente divulgar o resultado das eleições. Ele começa a partir das 17 horas. Quando ele vai terminar? Esperamos o quanto antes. Se me perguntar um horário, eu não falo, nem sobre tortura. Bruno Andrade, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você, Pedro, claro também, muito obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.